Oi meus amores, olha só o que eu venho trazendo, dando continuidade às revistas Avon. Nesse vídeo eu venho trazendo a Moda e Casa da campanha 12. Aí tem os lançamentos Minions, produtos incríveis que levam a diversão do cinema para a sua casa. Então vamos estar focando nas promoções de lançamentos. Olha só, esse lançamento que é a pipoqueira Minions de 1 litro, você paga aí R$15,99, preço consumidor, linda, eu amei essa pipoqueira. Tem também aí o copo com canudo Minions por R$12,99 de 500ml. O banho mais divertido agora, olha só os códigos e preços. Tem aqui esse kit, que você pode estar adquirindo por R$19,99 cada kit. O lanche com a turma. Tem aí os preços e códigos, que vocês podem dar um pause aí no vídeo para estar verificando com mais detalhe, tá? Aí aqui tem essa promoção. Na compra de quaisquer dois produtos destas páginas 6 e 7, leve o terceiro grátis. Nesta oferta, cada unidade custa R$9,99. A alegria é sempre a mesa. Olha só. Tem balmo. Animação a toda hora. Jogo de cama, toalha. Que pode ser parcelado, tá? O jogo de cama. É tão fofo que eu vou querer. Olha aí o tênis. Que gracinha. Tem aí para o menino e para a menina. Tem a vista parcelado e você pode estar escolhendo aí de acordo com a numeração, tá? E pode parcelar também para duas vezes sem juros. Tem a linha Spider-Man. Olha só que graça esse tênis. Frozen 2. Você pode levar aí a toalha na compra de qualquer produto destas páginas 14 e 15 por R$2,99. O de heróis. Aqui, princesa. As princesas da Disney. Princesinha Sofia. O Cass. Mickey Mouse. Essa caneca é linda. Minnie Mouse. Olha só. Essa garrafa. Orelhas Minnie. Por R$19,99. A canequinha. A linha Dino. A linha Dino. A linha Dino. A linha Borbou. Histórias para encantar. Vários livros aí. Que você pode estar escolhendo. Por apenas R$2,99 cada. Aprender e criar desde pequeno. Brincar de inventar e se deliciar. O mundo de descobertas. Você pode estar adquirindo aí. O R$7,99. O R$7,99. A segunda unidade. Aqui tem essa promoção da paz sanitária. Brinquedo para gato. Aí as garrafas. As garrafas. Tem essa promoção aí. Levando duas unidades por R$10,99 cada. Tem essas promoções aqui também. Masterchef. Espátula pão duro. E pincel. Na compra do kit. Duas tigelas. Leve a espátula pão duro. Pincel Masterchef. Grátis. Gostei. Mas está caro o kit. Por R$99,00. Duas unidades. Achei cara. Está tendo essa promoção aqui. Um amaciador de carne. Aqui tem essa promoção. Na forma para hambúrguer. Por R$7,99. 60% de desconto. Mega oferta. No kit de quatro assadeiras. Jogo de jantar. 16 peças. Você pode estar comprando à vista ou parcelado. Tem essas promoções nesses potes. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Oferta agora ou nunca por R$5,99. 50% de desconto nesse mini pote. Que pode ser levado ao micro-ondas. R$9,99. Qualquer produto. Tem aqui uma oferta especial. Tem aqui uma oferta especial. Aqui esses potes com travas. Está saindo aí por... Leve três. Pague dois por R$4,66 cada unidade. Jardem. Jarre copos. Guarde para depois. Para armazenar. Tem essa promoção aí do kit. Dois potes redondos. Pano de copa. Leve três. Pague dois. Você paga aí R$3,99 em cada. Aqui mais promoções. Trinta e cinco por cento de desconto. Leve o kit de banheiro completo por R$29,99 o kit. Aqui são esses produtos. Organizador de box mais organizado e cortina de banho. Acessórios funcionais. Praticidade para o seu dia a dia. Aqui bolsas. Que você pode parcelar. É só verificar o código aí do parcelamento, tá? Porque tem aí a vista ou parcelado. São códigos diferentes. Aqui as sandálias e rasteira. Mais conforto e estilo. Olha só aí os códigos, preços e numerações. Necessaire. Aqui tem essa promoção. Nikit, cola e brincos por R$29,99 cada kit. Tamanco, sandália. Sandália. Escarpim. Complete seu look com eles. Mocassim por R$79,99 cada par. Tem essa delicata corrente feminina. E tem aqui esses anéis em promoção. Bolsas. Aqui mais bolsa em promoção. Óculos. Sapatilha. Sapatilha. Olha só a numeração. E código. Tem também essa aqui em promoção. Essa rasteira. R$69,99. Aqui mais acessórios. Atitude. Beira Rio. Tiara. Bolsa. Aqui esse relógio em promoção. E a argola. Aqui mais acessórios em promoções. Aqui kit brincos por R$19,99 o kit. Lindo aí. Olímpicos. Aqui tem esses. Essa pérola. Promoção. Com meia argola. Sandália salto. Várias opções aí então. Várias opções aí então. De sapatos. Bota. E acessórios em promoções. Aqui toque de sofisticação. Aqui toque de sofisticação. Elegância. Tem gorro. Tem gorro. Aqui bolsa. Tênis. 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 Olímpicos. E relógio. Tênis. Tênis. Tênisolímpicos. E relógio. моções. Tênis. 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 E relógio Pode estar montando aí o seu look Que produtos Masculino Promocionados, boné masculino Que lançamento de livraria Livros diversos Com preços acessíveis Aqui receita Você compra uma unidade aí Por R$4,99 Leva mais uma por R$1,99 Religioso Faça você mesmo Secador Escova Tigela para pintura Tintura Acessórios de beleza Olha só Aqui tem essa promoção No Big Style Modelador de cílios Acessório de depilação Lâmina lateral Kit limpeza e esfoliação de pele Esfoliar Limpar e massagear Por R$39,99 Alguém já usou Funciona? Eu gostaria de saber Caso você tenha Já vendeu Ou sabe Se funciona realmente Comenta aí embaixo Nos comentários Que eu quero Dicas Que eu fiquei interessado em comprar Aí 50% de desconto As lixas Aqui Promoção Protetores Casing Que você pode escolher Porco Outlet Até 40% De desconto Bolsas Olha só Esse forno Elétrico De 10 litros R$319,99 Da Britânia Mais tênis E sandálias Calça Jeans Ah Cláudio Eu estava olhando O produto E você mudou A página É só você Voltar E Pausar A parte Que você Quer focar Em Códigos Em Preços Em Informações Eu dou aqui O zoom Você verifica A numeração Seu tamanho Cor Preço Porque como As revistas Da Avon Tem muitas Páginas Se eu for Foca Muito Em Produtos Em Explicar Direitinho Acaba o vídeo Ficando muito Longo Mas acredito Que é assim No vídeo Anterior O pessoal Falou Que Estava bom Dessa forma Como eu estou Fazendo Então Fico feliz Meias Promoções E as opções Escolha Seu par Preferido Qualquer Produto Dessas Páginas 168 169 Você paga Apenas 9,99 Cada Par Já Dessas Aqui Você paga 7,99 O par Na compra De duas Unidades A primeira Sai por 9,99 Então É isso Pessoal Essa é a Revista Da Moda Casa Espero que Vocês tenham Gostado Não se Esquece Também De verificar O Guia De Negócios A revista Avon E é isso Beijão Se inscreve No canal Tchau Tchau Tchau